Bom dia, galera! Galera, vou tomar água Primeiro, agora vou tomar um cafezinho pra mim ir lá pra cima Porque Tô na base do ódio agora, galera A infeliz da formiga Não foi lá e não comeu as plantas Agora eu vou lá, logo Vou tá como assim, ó Vou procurar ela, vou caçar uma por uma Vou comê-las Vou comê-las naquelas infeliz E o que estava faltando pra me completar Tá aqui, ó Esse arame aqui Que eu vou cercar ela e vou botar o mosquiteiro E vai ser assim, galera Pra tentar segurar o... Não é a tela apropriada pro sol Mas vai ajudar um pouco E até porque pra não entrar criação lá Pra não atentar o juízo, né? Então, tomar aquele cafezinho e partir Ui! Quase que caiu E partiu Quase que partiu mesmo o celular no chão A cigarra virar do samurai Parece que botou o motor no cu Um cafezinho Uma delícia Cala a boca, caralho! Porra! Esses gatos tem hora que tem uma tadinha Fazer gato quente Eập princ souhaite Segwaya Ouvei 5 3 4 8 8 10 14